E pra sobremesa, um irresistível bolo de chocolate com castanha de caju e mel. Eu pré-aqueci o forno a 180 graus, e isso é fundamental pro bolo dar certo. Como a gente vai servir o bolo em porções individuais, eu já vou untar esses quatro ramecãs. Aqui, você pode usar qualquer tigelinha, desde que ela seja individual, tamanho individual. Depois de passar a manteiga, a gente pode polvilhar um pouquinho de farinha. Como não vai farinha de trigo na receita, eu também vou polvilhar com farinha de castanha. A gente vai formar uma espécie de paredinha com essa farinha, que ajuda o bolo a crescer, ele vai escalando. Pro bolo, a gente vai precisar de uma xícara de castanhas, e aqui tem um pouquinho mais. Dá pra bater no liquidificador, e dá também pra você picar na faca, mas aí demora um pouquinho mais. Esses pedacinhos maiores aqui, eles são ótimos pra massa do bolo, porque vai dar uma crocância. Eu tô usando castanha de caju, mas você pode usar as nozes que você tiver na sua casa. Vale amêndoa, castanha do Pará, amendoim, tudo funciona. Antes de transferir aqui as castanhas, eu já vou colocar um pouquinho de água pra aquecer, porque a gente vai fazer um banho-maria pro chocolate. É só um fundinho de água. Aqui tem 100 gramas de chocolate amargo, 55%. Esse é aquele chocolate conhecido como meio amargo. Olha, mantendo essa proporção de 100 gramas, você pode usar o chocolate que você quiser. Ele pode ser um pouquinho mais doce, mas nesse caso eu tiraria um pouco do mel. E pode ser um pouquinho mais amargo. Mas não muito mais, porque senão o bolo não vai ficar tão úmido como esse aqui que a gente vai preparar hoje. Pra ele derreter rapidinho, de maneira uniforme, eu piquei o chocolate. A gente vai precisar de 75 gramas de manteiga. Dei uma cortada aqui só pra agilizar e a manteiga vai derreter junto com o chocolate. Tipo escândalo de bom. Agora, pra completar, a gente vai juntar 1 terço de xícara de mel. Agora, pro mel não ficar colado aqui, eu vou pôr um pinguinho de óleo. Você vai perceber que nessa receita não vai açúcar. Quer dizer, tem o açúcar do chocolate e o mel. Além de adoçar, o mel dá mais uma camada de sabor pra esse bolo. Se você tiver acesso a um mel mais artesanal, pode usar. Você vai ver que o bolo fica incrível. Quando chegar nesse ponto aqui, que o chocolate já derreteu, misturou com a manteiga, com o mel e tá bem lisinho, tá pronto. Olha, a gente vai juntar 2 ovos, só 2 ovos aqui na farinha de castanha. Só uma misturadinha assim. Vou colocar o primeiro e vai o segundo. Você sabe que eu prefiro fazer assim, né? Um ovo de cada vez. Vai que um tá estragado, a gente perde a receita inteira. Eu vou misturar a canela com 1 quarto de colher de chá. E aqui você pode estranhar um pouco, mas eu vou colocar uma pitadinha de sal. É que o sal, ele ajuda a unir as moléculas de sabor. Antes de misturar o chocolate aqui, eu quero que ele fique mais morninho, porque o chocolate muito quente vai cozinhar os ovos. E a gente não quer que isso aconteça. Pronto. Vou colocando aos pouquinhos aqui, porque a gente vai temperando a massa. Assim os ovos não cozinham. A gente preenche até a metade, porque ele ainda vai crescer um pouquinho. Esse bolo é quase um brownie. Ele não vai fermento e fica bem úmido por dentro. É delicioso. O bolo precisa de uns 20 ou 25 minutos no forno. Esse bolo deixa um perfume maravilhoso na cozinha. Porque vem a canela, o mel, a castanha de caju. Vou te mostrar o ponto, que é um pouco diferente do bolo normal. Ele é mais para brownie. Tá vendo que ele sai sujinho? É assim que tem que ser. Esse bolo pode ser servido morno ou em temperatura ambiente. Antes da gente fazer a foto, eu só quero te mostrar que, se você quiser, dá para desenformar o bolo. Aí você pode servir assim, com sorvete, um creme batido, ou purinho, com café. Hum, chá à noite, né? Para não acordar. Mas eu vou servir assim mesmo. Dentro do ramecã, em porção individual. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.